Viva a vida que eu sempre quis Tu és o cantor de cantigas de amor e sonho A vermelha flores com brilho sem fim no seu sonho O mundo é só bonito e hoje é o vivo Viva a vida que eu sempre quis É a vida que eu fui